O crime foi na Geo 162, próximo à cidade de Palminópolis, a 120 quilômetros de Goiânia. O Eliton Ribeiro da Silva confessou ter matado a companheira, Solange Aires. Eles estavam namorando desde janeiro. Poucos meses, mas o suficiente para o homem ter um ataque de fúria durante uma das viagens. O Eliton morava em Palminópolis, onde trabalhava como funcionário da prefeitura. O Eliton Ribeiro da Silva saiu do município, foi até a cidade de Paraúna, a 47 quilômetros de distância, buscar a Amada. Quando estavam retornando, ele relata uma discussão. Ela começou a discutir comigo, né? Dentro do carro? Dentro do carro. Aí pegou o ferro e começou a aumentar a cá, ela parou, eu desci, ela veio atrás, né? Aí eu consegui tomar o ferro dela. Usando a barra de ferro, o homem conta que desferiu vários golpes contra a companheira. Mandei na cabeça dela. Por média de quantas vezes o senhor bateu com o ferro na cabeça dela? Eu creio com as quatro, cinco, não sei se, não lembro. E ela acertou o ferro quantas vezes, o senhor? Ah, várias vezes, só que na mão, só que pegou, né? O senhor defendendo com a mão e pegou na mão. Mas aí o senhor conseguiu acertar o ferro dela quatro vezes? É, de quatro a cinco vezes. Na cabeça dela? Depois de morta, o corpo de Solange foi colocado no porta-malas do carro com placas de rio verde. O veículo foi abandonado às margens da rodovia. O Eliton retornou até a rodoviária de Palminópolis, embarcou em um ônibus e seguiu para a capital. Por qual motivo o senhor colocou ela dentro do porta-malas? Para não deixar no chão, né? Tá. Mas na hora que o senhor colocou ela dentro do porta-malas, ela só viu que ela estava morta? Ah, eu não... Qual foi o motivo que o senhor discutiu com ela? Não, ela começou a discutir, né? Qual o assunto? Ela começou a falar que estava com muita pressa e eu peguei e falei assim, então não precisava ter vindo, né? Ela começou a ficar brava. O homem de 50 anos foi preso por policiais militares de Goiânia e encaminhado a Paraúna. Ele deve responder por feminicídio. O homem de 50 anos foi preso por policiais militares de Goiânia e encaminhado a Paraúna.